Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como se prepara um bolo de aniversário simples, econômico, que você pode fazer aí na sua casa mesmo, ok gente? Olha que bonito que ficou, bem simples, mas muito gostoso. Vamos lá ver como prepara? Aqui na batadeira nós vamos colocar os ovos, vamos ligar aqui a batadeira e vamos colocar o açúcar aos poucos. Gente, já batemos aqui por 10 minutos, já dobrou de volume e nós vamos estar colocando a farinha, aos poucos. Mexa delicadamente, vamos colocando aos poucos a farinha, mexendo de baixo para cima. Já misturamos aqui a massa, agora vamos colocar na forma. Gente, essa massa não vai fermento. Vamos levar ao forno por 30 minutos, 3 gemas, que eu vou passar ela aqui na peneira para tirar a película. Vou misturar aqui um leite de coco, um vidrinho de leite de coco. Vamos misturar a gema, aqui que eu misturei com o leite de coco. Facinho de fazer, gente. Bem fácil mesmo. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até ela engrossar um pouco. Aí nós mostramos para vocês. Gente, já engrossou aqui, ó. Já está pronto. A gente vai desligar agora, vai deixar esfriar. Para a gente estar recheando o bolo. Nosso bolo está pronto, já esfriou. Agora nós vamos virar ele. Olha que bonito que ficou. Olha que fofinho. Que bonito que está. Então agora eu vou molhar esse bolo, para a gente estar recheando. Eu tenho aqui 50 ml de leite condensado e 100 ml de leite. E nós vamos misturar aqui. Vamos fazer uma caldinha para a gente estar molhando o bolo. Agora nós vamos estar aqui molhando o nosso bolo. Gente, agora vamos rechear o nosso bolo. Gente, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, antes de colocar o bolo, eu coloquei um papel filme embaixo. Para estar facilitando na hora da gente virar o bolo para cobrir. Agora nós vamos colocar essa outra parte aqui. Vou tirar a casquinha do bolo. Para a gente estar molhando ele. Vamos molhar com o restante da calda. Vamos cobrir com papel filme. E vamos levar para a geladeira. Para gelar. Antes da gente cobrir o bolo. Depois a gente mostra. Agora nós vamos preparar a cobertura. Eu tenho aqui uma caixinha de creme de chantilly. Que já vem adoçado. Eu coloquei aqui na batedeira. Que nós vamos bater. E vamos bater. Gente, eu bati aqui o chantilly por uns 5 minutos. Está bem durinho. Está no ponto. Nós vamos passar um pouquinho aqui. Que é para servir de uma colinha para o bolo não escorregar. Nosso bolo já está bem gelado. Nós vamos virar ele aqui. Para a gente estar cobrindo ele. Agora nós vamos estar cobrindo o bolo. É um bolo simples que eu vou fazer. Gente, não vou fazer nem muito confeitado não. É bem básico mesmo. Gente, a gente vai cobrir aqui. Depois a gente volta. Agora nós vamos cobrir aqui com coco ralado. Gente, é um bolo bem simplesinho mesmo. Só para mostrar para vocês que não precisa assim. Às vezes, tanta coisa para a gente fazer um bolo. Eu vou cobrir com esses confeitos aqui. Vou colocar esses confeitos. Mas você pode pôr aí o que você quiser. Cereja, morango. Mas você pode pôr aí o que você quiser. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti